No Reino Unido, os médicos recém-formados iniciaram uma greve de 72 horas esta segunda-feira, exigindo melhores condições de trabalho e aumento de salário. Segundo o Serviço Nacional de Saúde do país, a greve de mais de 36 mil médicos pode causar grandes perturbações. O SNS britânico pediu ao público para utilizar a linha direta apenas em casos de necessidade urgente. Nos últimos meses, o Reino Unido assistiu a uma onda de greves de diferentes setores. Uma atenção social agravada pelo aumento do custo de vida.